Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Não vou negar nunca o santo Te procurei para pedir perdão Você bateu a porta em minha cara Desligou o telefone, quis me dar atenção Corria pra pedir mais uma chance Você pediu pra mim te esquecer Agora que eu ando machucando Vivo e me pedindo que eu volte pra você Você sabe que te amo Que não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que morro de medo de medo de te perder Você sabe que te amo Que não vivo sem você Elas não sabem Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que morro de medo de medo de te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim É bom né 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 É Fuelzium Terry não vou negar nunca o santo Te procurei para pedir perdão Você bateu a porta em minha cara Desligou o telefone, quis me dar atenção Corria pra pedir mais uma chance Você pediu pra me te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo Vivi me pedindo que eu volte pra você Você sabe que te amo E não vivo sem você Sabe que escuto dois ciúmes Sabe que morro de medo, de medo de te perder Você sabe que te amo E não vivo sem você Sabe que escuto dois ciúmes Sabe que morro de medo, de medo de te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correr na minha peste Quando eu te procuro, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procuro, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Bora cabuxa, é nóis Agora é nóis, agora é nóis Legal Galera que vem de Brasília